A Chevrolet não para de inovar. Depois de renovar sua linha de veículos no mercado brasileiro, a marca lança agora a linha 2014 da picape S10 e do utilitário esportivo Trailblazer, com a segunda geração do motor 2.8 litros turbo diesel, o mais forte e potente do segmento. Nova transmissão manual de seis marchas e novos itens de conforto, comodidade e segurança, além de três cores inéditas. Segunda geração do motor 2.8 litros turbo diesel. Com todas essas melhorias, a S10 e Trailblazer turbo diesel possuem o maior torque da categoria, assumindo mais uma liderança no segmento. A do motor mais forte entre as picapes médias e dos utilitários esportivos do mercado brasileiro. Nova transmissão manual de seis velocidades. Para potencializar ainda mais o desempenho do motor 2.8 turbo diesel, a Chevrolet desenvolveu uma nova transmissão manual de seis velocidades. MyLink. Tecnologia inédita no segmento. A S10 e o Chevrolet Trailblazer trazem uma evolução da tecnologia de conectividade, o sistema multimídia MyLink. O MyLink se destaca por sua interface intuitiva e de fácil navegação. Por meio do sistema, é possível controlar algumas configurações funcionais do carro, como avisos sonoros de faróis ligados, acionamento do limpador traseiro, travamento automático das portas, entre outros. A Chevrolet preparou duas versões do MyLink para a S10 e Trailblazer. As versões LTZ dos dois modelos contarão com itens inéditos ao MyLink, como leitor de CD e DVD e um navegador de GPS incorporado ao sistema. Mais conforto e conveniência. A S10 e o Trailblazer ganharam importantes itens que vão facilitar a vida do condutor.